Salve, salve, galera! Eu me chamo Katia Suzuê, sou educadora da Fábrica de Cultura de Itaim Paulista, no Ateliê de Arte Urbana. Hoje eu quero falar com vocês sobre a técnica da pintura aguada. No vídeo anterior eu falei que a pintura independe do desenho e hoje eu quero mostrar para vocês como fazer este exemplo aqui, que é uma pintura orgânica, que ela não depende muito da forma. E para fazer essa pintura vocês vão precisar de uma canetinha que não funciona mais e um potinho qualquer de plástico ou de vidro. Aí vocês vão colocar um pouquinho d'água e pegar essa canetinha e manchar. Quanto mais vocês rabiscarem ela aqui, mais escura vai ficando a tinta. Pronto! A nossa tinta aguada já está pronta. E aí é só usar a imaginação e tentar ir dar formas. Qual que é o objetivo disso? Mostrar para vocês que eu não preciso ir até uma loja, comprar uma tinta específica para fazer uma atividade específica. Pega tudo que você tem na tua casa e nesse momento é o momento de ficar em casa, né? Pega o que você tem em casa e vamos ver o que acontece. Além dessa forma de se fazer uma tinta aguada, também podemos fazer a tinta aguada com um café, um restinho de café aí que tem na tua casa, sem açúcar, porque o açúcar ele não é muito legal, porque aí o papel vai ficar doce, as formigas vão me comer. Dá para fazer com chá, beterraba. E com tudo que vocês perceberem que solta a cor. O objetivo da pintura aguada é pintar de uma forma fluida. Mais um exemplo seguinte, eu vou mostrar uma forma muito fácil, que não precisa ser desenhista, não precisa ser pintor para executar uma pintura. Vamos aproveitar esse tempo de quarentena e produzir arte. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau.